Fala galera Quebra porque aqui Já ta noite Você pode perceber nossa Ta a noite Ta quieto Nossa to mal Ta mal chato To ficado Não, ta deudinho Ta deudinho Mas Meu pai Está dormindo Ele dormiu Olha Vinha a gente andar Um pouco ali Ele dormiu Mas Mãe É porque Olha Eu nunca Nunca Ia Deixar Eu Deixar Deixar Mas Eu Eu Deixar Um 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 Olha Um Iluminati Isso I I Um Um Mas É muito Bagunzado Olha aqui É É É Mas Como a minha irmã É muito baguncera Ela sempre Ela tem Ela tem um espelho aqui E Quero mostrar uma coisa Um 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 Deixar Daqui Calma ai Agora a gente já volta Marem Caramba Agay Caramba Grão Olha consegui Consegui Lá da minha casa Só aqui E minha mãe vai chegar Até pode ir a chegar Minha mãe vai ter por poder chegar aqui, olha quem está comigo olha quem está comigo olha o cachorro esse é meu cachorro eu estou de um muito legal com ele é uma gracinha como só vou dar um cortezinho aqui um vídeo eu já eu voltei aqui pode ver como o desenho está aqui oi nossa, está muito feia esse vídeo é o mais comprido que eu já fiz na minha vida é a minha vida e pode ver que eu vou subir aqui subir aqui eu vou deixar o tablet lá em cima aqui como janela da minha tia eu não sei porque a minha irmã guarda um copo ali porque tem um copinho aqui dela ela só tem uns 13 anos e ela vai fazer 14 ela vai querer fazer uma festa de 15 anos daí eu só vou colocar meu tablet para carregado já volto aqui porque nós só temos 4 minutos de vídeo e tchau e tchau deixa eu não é porque deixa eu deixa eu deixar muitos likes esse vídeo e inscreva lá no meu canal e me segue lá no Instagram se você não se você não for inscrito se aproveita agora e se inscreve tá daí tchau falou eu vou trazer mais um vídeo do Minecraft amanhã agora amanhã tá tchau